Olá pessoal, hoje vamos falar sobre esse produto incrível que está revolucionando o mercado de eventos e locações, que é o gabinete 50x50. Se tratando de resolução, temos ele disponível na resolução P2.97 e na P3.91. Isso significa que você pode escolher a definição perfeita para o seu evento. Com suas dimensões compactas de 50x50, esse panel é super versátil. Ele é leve, fácil de manusear, o que torna fácil a locação. E falando em qualidade, além de sua autodefinição, o que realmente diferencia esse gabinete é a sua construção leve e robusta. Ele foi feito para suportar várias montagens e desmontagens, perfeito para quem trabalha com eventos e precisa de um equipamento confiável e durável. Então se você procura um painel que combina qualidade de imagem, facilidade de uso e durabilidade, esse é o painel perfeito para você. Entre em contato hoje mesmo e inove sua comunicação com o mundo. Galera, se vocês gostaram dessa dica, é muito importante curtir e compartilhar esse vídeo para que ele atinja o máximo de pessoas possíveis. Se você tem alguma dica ou sugestões de vídeo, posta aqui nos comentários e nos siga nas redes sociais.